Oh, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra dividir com vocês uma nova experiência de fralda que eu tive com a Alice. Eu recebi, algum tempinho atrás, uma caixa da empresa... Opa! E aqui, gente, nessa caixa, eles me enviaram um pacote de fraldas Baby Free e um pacote de lenços umedecidos que eu usei só um pouquinho. Ó, Baby Free também, prêmio, com 800 unidades. E eu testei todo o pacote com a Alice, só sobrou uma fraldinha que eu guardei pra mostrar pra vocês. E essa semana eu fui surpreendida com uma segunda caixinha da empresa Upa também. E, novamente, eles me enviaram mais um pacotinho de fralda, ó gente, e mais um pacotinho de lencinhos umedecidos. Eu agradeço imensamente a empresa por ter enviado esses produtinhos pra mim testar com a Alice e poder relatar a minha experiência, então, com vocês. Então, vamos lá, gente. Bom, o pacotinho de fralda é este aqui. Achei bem interessante que venha essa alça aqui, que é fácil de carregar. E a Alice está usando o tamanho G, então, que vai de 9 a 13 quilos. E, gente, a fraldinha é muito bonitinha. Olha, ela é assim. O elástico dela é muito bom, muito resistente. É uma fralda fácil de vestir. Eu adorei. E no final do vídeo vocês vão ver ela ajustada no corpinho da Alice, como ficou bonitinha. Uma diferença que eu notei entre outras fraldas que eu testei de vestir com a Alice, é que esse elástico aqui, ele é muito maior do que as outras, então, eu senti mais segurança com um elástico maior, assim. Mais segurança em questão de arrebentar, porque a gente sabe que pra retirar essa fralda, a gente precisa rasgar aqui. Então, certamente, não é difícil de rasgar, né? Então, eu sempre tive preocupação em botar esse tipo de fralda na Alice e ela acabar rasgando. Não aconteceu, né, com essa fraldinha aqui, ó, porque vocês podem ver que ela é bem maior e muito resistente. Olha só, gente. Vocês não têm noção da elasticidade desse produto aqui. É muito bom. É uma fralda hiper macia, muito maciazinha e bem fininha, gente. Então, o que eu achei super interessante, porque daí não fica uma coisa desconfortável, né, no corpinho do bebê. Bom, isso, tudo que eu acabei de falar pra vocês, é o que eu realmente notei, né, com o uso da fralda. Mas eu recebi, junto com, na caixinha, alguns informativos explicando a tecnologia da fralda, que ela é um pouquinho diferente das fraldas que a gente encontra no mercado. Além desse formato maravilhoso que ela tem, das maciez que eu percebi e da excelente absorção, ela contém extrato de camomila e de aloe vera, que promete, né, deixar a pelezinha um pouquinho mais hidratada, a pelezinha do bebê. E ajudar a prevenir, né, as dermatites e, eu acredito, que sejam as assaduras, né, pessoal. Bom, aí aqui, gente, ela, o informativo explicou que ela é 98% transpirável. Então, que não mantém, assim, a pele do bebê, não retém o calor, né, na pele do bebê. Então, isso eu achei ótimo agora pro verão, né, porque eu não quero que a pelezinha dali se fique, assim, abafada. Porque, claro, com abafa, soa e cria alergias, assaduras, enfim. Então, eu achei bem interessante essa tecnologia, né, que a fralda promete. E, realmente, assim, não tive problemas com a fralda. Eu amei, eu fiz teste noturno e ela segurou perfeitamente. Outra coisa que eu gostei, o elástico dela não é grosseiro, é bem maciozinho, não marcou no corpinho da Alice. Eu não gosto de fraldas que marcam, né, nas perninhas. E essa aqui não é o caso, essa aqui foi perfeita. E outra coisa que a fralda promete, que vocês vão ver no finalzinho do vídeo, eu até vou mostrar pra vocês, que está aqui no meu folhetinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, gente. Mas, aqui, assim, no folheto informativo que eu recebi sobre a fralda, diz que ela absorve até 480 ml de água. E nós vamos fazer esse teste. É um... Acho uma pena gastar uma fraldinha pra fazer o teste, mas eu preciso, realmente, saber se a fralda condiz com tudo isso que veio, né, escrito aqui pra mim. Todo esse informativo aqui mostra uma fralda maravilhosa. E, pelo que eu já testei, realmente, né, foi super... Super deu certo com a Alice. Ela é, realmente, uma fralda muito confortável, né. Pelo que eu percebi, assim, se ajustou perfeitamente no corpinho da Alice, como eu disse, não marcou. Então, isso foi ótimo. E a absorção dela foi maravilhosa. Eu tive sérios problemas com fraldas noturnas com a Alice. E eu encontrei mais uma opção maravilhosa. E eu achei super interessante, também, essa fralda, assim, de vestir agora pra iniciar o desfraude da Alice. Não que eu vá iniciar agora, gente. Mas já é uma fralda que eu já estou pensando que vai servir, também, pra isso. porque eu percebi que... Eu testei várias vezes, né, e percebi que eu coloco e tiro, coloco e tiro, puxando, assim. O elástico não se arrebentou. Porque, realmente, aqui diz que ele tem um elástico de 360 graus. Olha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ler. Então, é uma fralda, também, ótima para o desfraude, né, por essa questão de a gente conseguir abaixar e levantar sem arrebentar as laterais, tá? Sem falar que ela é muito fofa, né, gente? Dá pra deixar ela, assim, agora, no verão, só de fraldinha e vai ficar super charmosa. Eu amei, 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 amei. E agora vocês vão ficar, no finalzinho desse vídeo, com o teste, então, se realmente a fralda segura 480 ml. Eu fiz o teste, como eu falei, noturno na Alice, não vazou em nenhuma das vezes. Nenhum momento vazou essa fralda, nem um pouquinho. E... só que, claro, eu não tinha como calcular se a Alice tinha feito 480 ml de xixi, ou mais ou menos, né? Então, nós vamos fazer o teste. Mas antes disso, eu quero falar também do lencinho. A fralda promete não dar assaduras no bebê se você usar o conjunto lenços e fralda e não precisa usar pomada. Eu já comentei várias vezes que eu não uso pomada na Alice com frequência. Eu uso duas vezes ao dia. E enquanto eu estava usando essa fralda, eu não usei em nenhum momento a pomada e não tivemos realmente problemas de assadura. Eu usei o lencinho também pra fazer a higienização do cocô da Alice, mas confesso que usei outros também, tá? Porque já estava aberto e eu não queria deixar secar. Mas esse lencinho aqui, muito gostosinho. Ele é assim, gente. Ele tem um cheirinho diferente de colônia. Confesso que quando eu cheirei ele, eu fiquei super com medo de dar algum tipo de alergia na Alice, mas não deu nadinha, gente. Ele é bem resistente e ele tem uma textura, assim, bem macia, bem diferente dos outros lenços. Eu não sei exatamente se explicar, mas é muito maciozinho e é grossinho, assim, pessoal. Então, toda vez que eu fui usar ele pra fazer a higiene, né, da bundinha da Alice, eu não precisei usar muito os lenços porque ele absorveu, assim, né, fez a limpeza, assim, rapidamente. Outra coisa que eu gostei no lenço também é que ele não é molhado, gente. Ele é levemente úmido. Então, outra coisa que fala no informativo é que a umidade, né, causa as dermatites. Então, acredito que por isso que eles fizeram um lenço que não fosse úmido, claro, né, pra fazer conjunto com a fralda e realmente, né, corresponder com aquilo que eles prometem com o uso, né, dos dois itens, né, não dar nenhum tipo de dermatite ou de assadura no bebê. E eu super amei o cheirinho, né, agora estou bem tranquila de usar, não deu nadinha na Alice e ele realmente é um lenço muito bom. É uma fralda que, com certeza, eu quero continuar usando, então eu fiquei super feliz de ter recebido mais um pacotinho essa semana, justamente quando já tinha acabado a fraldinha da Alice. Quero começar a usar com frequência esse produto agora e eu vi que tem a venda dele, por enquanto é online, mas é super fácil de comprar. Eu já entrei no site pra verificar os preços e não é um preço absurdo, tá? Com valor X o frete sai de graça, então não terei problemas na aquisição dessa fraldinha aqui, por isso que eu vou deixar o link aqui embaixo da lojinha onde tem a venda, pra quem se interessar também, eu super recomendo, porque nós amamos, eu e a Alice, essa belezura aqui. Então agora fiquem com o teste da fralda e um videozinho rapidinho da Alice usando a fraldinha. Um super beijo e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Então, pessoal, vamos ao teste de absorção da fralda. Eu já abri ela aqui, ó, pra facilitar, né, pra mim colocar o líquido aqui dentro, e vou mostrar aqui a vasilha de água com, olha aqui, um pouquinho mais, ó, 500 ml. Ó, 475, 500, tá? Então vamos lá. Aqui está ela abertinha. Dá até um medo de fazer isso aqui e não dá certo. Vamos aqui. Vou arrumar só ajeitar ela aqui, né, porque no corpinho do bebê ela vai estar fechadinha e vai entrar aqui pra dentro, né? Então vamos lá. Lá vai, pessoal. Ó. É muito líquido, gente. Será que um bebê faz tudo isso de xixi? Ai, gente. Então, foi. Ó. E tá aqui todo o líquido, ó. Reparem que eu botei bem no meio e ele já vai se espalhando, ó. Tá se espalhando, ó. Tá subindo. O líquido tá se espalhando em toda a fralda. Não tá acumulando só aqui, mas eu joguei a água só no meio, né? Como vocês viram, ó. E eu não sei se vocês vão ver no vídeo, ó. A água já subiu aqui pra cima e tá subindo aqui pra cima. Ó. A fralda tem absorção, camada de absorção até aqui em cima. Aqui não no elástico, mas aqui sim tem. E aqui, ó, bem na parte, essa aqui é a parte de trás, ó. Tem absorção até aqui assim. E, ó, o líquido tá se espalhando todinho. E olha ali, ó, não vazou nadinha. E tá tudo aqui, gente. Olha só o tamanho da fralda. E tá sequinho, pessoal. Olha aqui, eu vou passar a mão, ó. Viu? Sequinho. Vou apertar, porque, né, o bebê vai bater assim, o xixi vai mexer, ó. Nadinha. Super sequinha. Ó. E aqui, ó, tá absorvendo super bem. Tá meio úmido, mas, ó, não tá encharcado a minha mão. Ó. Gente, perceberam que a fralda também não se desmanchou? Olha aqui, pessoal. Muito bom. Olha aqui. Tão vendo o líquido? Olha ali. Tem uma gotinha, ó, de líquido aqui, no elástico. Olha, gente. Muito bom. Realmente, é verdade, né? E como vocês viram, eu botei, não 480 ml, eu botei 500 ml, e não vazou a fralda. Não tá molhado. Ó. Nadinha. Apertar. Nadinha. Ó, tá apertando, gente. E nada. Nada, nada, nada. E nem se desmanchou, não embolotou. Ela simplesmente, né, espalhou, né, o líquido por toda a fraldinha. Não acumulou só no meio. Tem líquido tudinho aqui em cima. Muito bom. Super aprovado no teste de absorção. A fralda Baby, Baby Bree Free. Amei, gente. Então, pessoal, esse nenê lindo que já tomou banho, olha aqui pra mamãe, filha, tá descabelhada. Olha pra mamãe. Vai mostrar pra vocês a fralda nova dela. Deita, filha. Deita pra mostrar a fralda. Ó o pezinho, ó o pezinho, ó o pezinho. Ó, gente, ficou aqui, ó, bem ajustadinha no corpo. O elástico aqui, ó, bem direitinho. Olha aqui a bundinha. O que? O que? O que foi? Caiu? Diz oi pras meninas, minha filha. Ela quer brincar com os ursinhos do mano. Ela tá na cama do mano. E ela mostrou... Opa, opa. Mostra o bumbum. Cadê o bumbum do nenê? Mostra tua fralda nova. Cadê a fralda nova? Cadê a fralda nova da Alice? Ó, caiu! Caiu! Ai, meninas, viu? Então a Alice mostrou só um pouquinho. Ela não queria mostrar pra vocês a fralda. Que ela tá toda boba aqui brincando com os ursinhos do mano. O que? Caiu! Caiu! Mas reparem, ó, ficou bem direitinho nela esse tamanho G da fralda. É, né? É, né? Então tá. Tchau. Dá tchau pras meninas, filha. Que depois eu mostro a fralda cheia pra vocês verem. Ela vai descer ali, ó. Olha. Ó o bumbuzinho. Ó o bumbuzinho. Ai, ai, ai. Sobe. Ó. Ó o bumbuzinho, gente. Olha ali o bumbuzinho do nenê. Olha ali. Olha ali. Viu, gente? Opa. Mãe ajuda. Tá? Vem. Vem. Dá aqui a mão pra mãe. Vem. Sobe. Opa. Opa. Ó. Ó aqui. Ó a fraldinha ficou bem direitinho. Reparem que a Alice faz vários movimentos e ela tem um elástico bem flexível que deixa a fralda no lugar. Então, a gente gostou, né, filha? Gostamos, né? Depois a mamãe mostra mais sobre a fraldinha pra vocês, tá bom? Beijinho, então. Tchau. Tchau.